Ela é cor, fala que é cor, agora nós vamos conhecer a nossa amiguinha, a Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe E nunca está contente, é Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir Olha, pega a Dona Aranha subindo pela parede Nossa, ela sobe rapidinho, agora eu quero ver ela descer A Dona Aranha desceu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou Legal! Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente, desce, desce, desce e nunca está contente Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a descer Agora que a Dona Aranha subiu e descer, vamos convidar a todas as crianças a cantarem com Agora que a Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou Legal! Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir Subindo, subindo! Ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe e nunca está contente Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente, desce, 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 desce e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou Legal! Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente, desce, desce, desce e nunca está contente Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a descer Ela é concebil, as crianças conheceram a Dona Aranha É mesmo tempo, valeu, Dona Aranha! Valeu!